Um dia você vai pensar direito E vai procurar um jeito Para me pedir perdão É bem melhor você pensar agora Antes de chegar a hora Da nossa separação Eu já derramei um rio de lágrimas Muitas vezes chorei minhas mágoas Só porque eu te amo demais Olha amor Dediquei a você minha vida inteirinha Do meu sonho de amor Fiz você a rainha E você vem falando Em separação Ah meu amor Olha amor Antes que seja tarde o arrependimento Eu não quero ouvir mil desculpas Mas lamento Porque tudo que eu fiz foi pra lhe ver feliz Um dia você vai pensar direito E vai procurar um jeito E vai procurar um jeito Para me pedir perdão É bem melhor você pensar agora É bem melhor você pensar agora Antes de chegar a hora da nossa separação Eu já derramei um rio de lágrimas Eu já derramei um rio de lágrimas Muitas vezes chorei minhas mágoas Só porque eu te amo demais E vai procurar um rio de lágrimas E vai procurar um rio de lágrimas Eu já derramei um rio de lágrimas E vai procurar um rio de lágrimas E vai procurar um rio de lágrimas Feliz